Bom dia, eu me chamo Diego e sou estudante de Engenharia Química na UESC e sou integrante do grupo Lavoisier do projeto Equiply. Então, o Data Science é importante para a Engenharia Química porque ela é uma grande ferramenta para análise de dados e para resolução de problemas, tanto na área administrativa como também na área de operações de máquinas e equipamentos.